Axé pra todo mundo. O assunto de hoje vai ser essas notícias que nós ouvimos, nós vemos aqui nas televisões japonesas e que deixa a gente meio que, podemos dizer, envolvido. A gente sabe como que é esse negócio de notícia, noticiário e tal, né? É que, na verdade, aqui em casa a gente não tem televisão. Mas, como eu trabalho num lugar onde a televisão fica ligada 24 horas, que é, no caso, o asilo, onde eu trabalho, as pessoas, os internos, no caso, os de Chan e Bachan, ficam na televisão 24 horas e, como geralmente essa galera não ouve direito, a televisão fica aí a milhões de altura, né? Sendo assim, a gente ouve mesmo não querendo ouvir. Eu não tenho interesse em notícia, em noticiário, principalmente, muito menos em televisão, muito menos em programas de televisão, muito menos em novela. Mas, como a gente é envolvido nisso, aí acaba que a gente tem que ouvir. Mas aí o que acontece? Japão, por ser um país pequenininho, né? Então, tudo que acontece de uma ponta a outra vira notícia. E também, por ser aí um país propriamente dito pacífico, né? No modo de dizer, não existe aquele negócio de noticiário, de plantão, de, aquele negócio de, como é, noticiário, de, como é que fala, de acontecimentos de bandidagem, de assaltos, aquelas coisas que a gente sabe que existem aí no nosso país e em outros países também, né? Mas aí, como aqui a galera geralmente não tem o que mostrar, e quando acontece alguma coisa, aí vai a televisão em peso ali pra parada, né, cara? Então, fica ali naquele negócio ali, muito, como se diz assim, o país todo fica envolvido em qualquer notícia que aconteça, que é passada na televisão, né? Então, esse tempo mesmo aconteceu um acidente muito grave ali perto de onde eu trabalho, na avenida onde eu trabalho, que virou notícia no Japão todo, né? E vice-versa. Aí, ultimamente aconteceu uma parada que dificilmente ia acontecer no Brasil, e que parece que virou moda. Sabe quando acontece uma coisa assim que acontece aqui, aí acontece outra ali, acontece outra lá, parece que vira moda o negócio. Aí, de repente, você vai ver o bagulho que tá todo mundo querendo fazer igual. Ultimamente tem uns japoneses meio aloprado aí, que eles ficam perturbando o trânsito. O que acontece? Começou por um carinha aí que era lá pra banda de Osaka, Osaka, né, como diz aí no Brasil. Lá, Osaka pra nós aqui é lá do outro lado da ilha, né? Mas aí, o que aconteceu? O cara era juntado com uma mulher aí, ele tem, parece que, 46 anos, a mulher tem 50, a namorada dele, no caso. Aí, o que acontece? O cara anda num baita de um carrão e botando pânico aí na galera. Tipo assim, se você tá na frente dele assim e fizer alguma barbeiragem, nem precisa ser uma barbeiragem. O cara já começava a atiçar, e buzinava, e ultrapassava, e queria jogar o carro em cima, e fazia isso várias vezes. Fez várias vezes, tal, e chegou num certo dia, ele veio pra essas bandas aqui, da onde eu moro aqui, vamos dizer assim, né? Pro estado vizinho aqui nosso, estado de Ibaraki. Aí, chegando lá, ele foi e tava na autoestrada. A autoestrada aqui é aquela belezura, fechadinho, bonitinho, cheirosinho, né? Aí, ele tava na autoestrada e, de repente, um carinha tava devagar na frente dele, era um jovem ainda. Tava devagar na frente, aí ele ficou irritado, o cara é daquele jeito, ficou irritado, ultrapassou o cara. No caso, ele ultrapassou o carinha e fechou o carro e parou o carro dele na frente do carro dele, sendo que tava na autoestrada. Na autoestrada é proibido parar o carro, jamais pode parar, mesmo no Brasil é proibido, né? É risco de vida na certa. E o cara parou o carro dele e ficou acenando assim, ô, desce daí, seu Prada, não sei o quê, não sei o quê. Só que esse carinha teve o azar de pegar esse rapazinho que tava com um carro com aquelas câmeras de segurança, que filma tanto na frente quanto atrás, ele se lascou, né? Porque todo o processo dele tá lá atrás zoando e na hora que ele passou pra frente, que ele parou o carro lá, tava sendo filmado. E aí ele dando uma de bonitão, desceu do carro, todo bravo e tal, e chegou lá na janela assim do cara e começou a socar o moleque, né? E do nada, né? Não tinha por que ele fazer isso. E tá no meio da autoestrada, cara. A autoestrada é um perigo. Nossa, se você quiser morrer, você para o carro no meio da autoestrada e você vê só aí o que acontece. Os carros vêm a milhão ali, né, cara? Jamais. E a autoestrada aqui do Japão não pode entrar pedestre, bicicleta e nada. É só carro e moto. E olha lá. Então, o que acontece? Aí o cara parou, deu um soco no cara e nessa hora que ele desceu do carro, a mulher dele, que era a namorada dele no caso, já desceu com o celular na mão filmando toda a ação do cara assim, né? Dando uma de bonita ali, né? E era com aquele celular antigo, aqueles que abrem assim, né? Aqueles antigos. Desceu filmando já, né? E nessa que ela ficou filmando ali, o cara batendo no cara e entraram no carro e foram embora. Tipo assim, pensou que ia ficar bonito por isso, né? Aí o molequinho foi dar parte na polícia e depois que deu parte na polícia, a polícia foi investigar a vida do cara. O cara tinha feito isso várias vezes em vários lugares, né? Principalmente na banda de Osaka, lá pra onde ele mora. E botando terror aí no Japão todo, propriamente dito. Então, onde ele passava, ele fazia essas palhaçadas aí, né? Dando uma de bonito, né? Aí a polícia pegou, né? Beleza, tal. E no caso, o cara, no dia da prisão aí a polícia já tava, a imprensa já tava em cima dele, né? Tipo assim, antes dele ser preso. Aí no dia da prisão dele, a... Ele foram, pegaram ele num estacionamento. Queria entrar no carro dele, pegaram a polícia. Tava paisana, né? Chegou com ele assim. Aí falou assim, ó, você tá sendo acusado disso, daquilo, aquilo outro. Aí, na hora que ele fez isso, aí a imprensa já tava cobrindo a polícia ali pra ver. E o cara dando uma de valentão ali pra cima da polícia também. Eu não vou ser preso, não. É, eu que não sei o que, eu que não sei o que. Dando uma de valentão. E a polícia teve que segurar o cara lá e levar ele à força pra prisão. E foi preso ele e a bonita da mulher dele, da namorada dele, né? E, tipo assim, aí eu... Isso ficou passando várias semanas aqui na televisão. Você viu um casozinho sem pé, sem cabeça, passando aí no noticiário, assim, desse jeito. Imagina aqui no Brasil uma coisa dessa. Se o cara tivesse matado algumas pessoas, sim. Mas apenas dando soco, dando uma de valentão, tá? O cara vai aí e fica aí famoso, poder melhor. Acho que o cara queria ficar famoso, né? Aí o que acontece? Tá, beleza. Aí foi feito isso aí, né? E as câmeras por onde ele passou foram pegar o cara, né? Viram realmente que ele fez um monte de bagunça por aí e tal. Então ele tá enjaulado agora, vamos dizer, né? Aí o que acontece na parada? Mas aí tudo bem, isso aí é normal. E a japonesada lá no meu trampo, nossa, que medo, né? O cara, ele botava a cara pra fora da janela, assim, e ficava... Não sei o quê, eu vou te pegar, eu vou te matar, não sei o quê. E falava assim, né? Pros caras que ele fazia o terror, né? Aí eu falei assim pro pessoal do... Falei assim pros meus colegas japoneses. Falei, ó, vocês sabiam que esse tipo de cara aí não existe no Brasil? Aí eu disse, cara, é mesmo, mas sério, mas por que? O Brasil é tão calmo assim, o que que acontece lá na parada? Não, eu falei, não tem um idiota assim, porque... Se aparece um cara desse aí querendo falar mais alto com outro, o cara já tira o revólver, já dá na cabeça dele, já era, quero ver o valentão, né? É bem assim mesmo, e aqui como não tem... Aqui no Japão como não tem esse negócio de pessoal... Da galera viver armado, não pode aí ter arma de fogo, aí acontece esses engraçadinhos dando uma de valentão. Mas aí o que me chamou a atenção foi o seguinte, dessa parada aí, lógico, além de não existir esses idiotas aí, dando uma de valentão, hoje em dia já não tem mais isso, né? No tempo do... No tempo que descobriram o Brasil, podia até ser de aparecer um valentão desse. Hoje em dia a gente sabe que... É... Não existe valentão que... Que vá... É... Que vá fazer graça nos tempos de hoje, que todo mundo anda com uma metralhadora, né, cara? Aí o que acontece? É... A polícia, pra você ver como que é o... Como que é o... Como que o Japão é todo certinho, bonitinho, cheirosinho assim, né? Quando o cara fez toda essa palhaçada tal, aí passou depois que o cara foi preso, depois de uma semana, olha o que os caras vão fazer, a polícia. O que que eles vão fazer? Vão fazer... É... Como é que chama lá? É... Eu esqueci como é que fala, não. Em termos policiais ali, eles vão fazer a... A cena ali do que foi acontecido, o acontecido ali, pra poder... O cara ser julgado. Vai vendo a história. O cara foi filmado com a câmera de traseira de segurança do carinha, e a dianteira, né, filmou ele descendo do carro, ele parando o carro, ele xingando, e filmou dentro do carro, tem a... Filma dentro também, ele socando o cara. Tipo assim, já tá registrado, já tá comprovado o que que o cara fez, e não foi só essa vez, foram outras vezes também, tem registro também. Aí, o que acontece? A polícia achou pouco, e tipo assim, como a polícia aqui, eu falo sempre assim, né, a polícia, como elas não tem trabalho, elas trabalham, mas não tem trabalho pra elas aqui, né, o que acontece? Aí, eles falaram assim, não, agora a gente vai fazer a cena do crime, vamos dizer assim, ninguém foi morto, como eu disse, mas é uma coisa pesada que ele fez, é um crime pesado, assim, ele bateu no carro, mas tem um todo ali, tipo assim, ele fechou a autoestrada, ixi, ele fez tudo ali, podia ter morrido muita gente. Aí, o que acontece? Aí, a polícia falou assim, não, vamos fazer a cena do crime toda pra poder o cara ser julgado, vai vendo a história. Aí, eles falaram assim, ó, lá na autoestrada, onde ele pegaram o... o cara, aconteceu a parada, é um espaço de uma entrada, de uma entrada pra uma outra, outra entrada, no caso, ali, um trecho ali, né, da onde aconteceu o corrido. Aí, a polícia avisou com antecedência, uma semana antes, a polícia avisou pro responsável da autoestrada fechar aquele pedaço ali. Aí, isso aí virou mais um... virou mais uma... mais uma... mais um motivo pra notícia no Japão. Aí, começaram ali, vai ser fechado de tal hora, tal dia, de tal hora, tal hora, pra polícia poder fazer ali o... ali o... a cena do crime, podemos dizer, né. Então, esse período que vai ficar fechado, quem que vai ser prejudicado, o que que vai acontecer, as pessoas que usam aquele trecho ali todo dia, vão ter que descer, vão ter que vir na autoestrada, descer naquela... onde não pode ir, fazer o balão por dentro da cidade, depois subir lá na outra subida, que é onde pode pegar a autoestrada de novo. Aí, o que acontece? Aí, começou a passar isso na televisão direto. Ah, e agora, esse rapaz vai ser prejudicado, porque ele é o caminhoneiro, ele passa ali todo dia. Aí, que não sei o quê. Aí, que vai ser aquilo, que vai ser aquilo. Ah, cara, aí você vê assim, putz gris, você fala, como... Como que é? A polícia não tem trabalho e a televisão não tem o que mostrar e ficar mostrando uma coisinha assim, que no nosso país, jamais ia mostrar uma coisa assim, né, cara. Mas aí, tudo bem. Aí, chegou o grande dia, tal. Aí, a televisão vai cobrir também, né, porque não tem trabalho, né. Aí, fecharam lá o pedacinho da autoestrada, onde foi ocorrido. Aí, a polícia vai lá. Acho que não sei se levou o molequinho, né, o coisa. Não sei se levaram os caras lá. Eu sei que a capitava fazendo lá a encenação, né, de onde ele parou com o carro, onde ele fechou, tal. E nessa hora que eles estão fazendo a parada, que está fechado esse lado aí, o outro lado da autoestrada está aberto. É o lado que vem aí, no caso, né. Aí, a polícia está lá embaixo fazendo, e a televisão está lá em cima de uma ponte lá, filmando ali o que está acontecendo, para dizer para o Japão todo. Eles estão fazendo ali a encenação da parada ali, para mostrar, né. Olha, está fazendo ali. E nessa hora que ela está mostrando, o outro lado que vem, os caras têm um jumento que pararam. Eles vieram bem devagarinho, assim, com o carro, olhando para o lado contrário, né, onde a polícia está fazendo o negócio. Olhando, assim, para ver se... E vem devagar e vem outros distraídos atrás, e toma, tem um carro atrás do outro. Enfilou, acho que uns seis, sete carros ali, um atrás do outro. Toma, 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 toma. Enquanto os caras fazendo a parada ali, que não precisava fazer. Bom, no meu ponto de vista, não precisava fazer, cara. Os caras já têm prova, já estão com filmagem ali. Não é igual antigamente, só falei. Tem filmagem ali feita já. Não precisava os caras parar ali para fazer uma parada aquela. Sem necessidade, os caras estão ali fazendo a parada e um carro enfiando um no outro ali, do outro lado da rua ali, porque estavam vendo ali o que estava acontecendo. Vai vendo a história. Aí a televisão filmou isso, aí falou, nossa, tão, 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 um atrás do outro. Aí eu que estava vendo. Só dei risada. Ah, cara, isso só dá risada, cara. Graças a Deus que nesse acidente, do lado contrário, não houve vítimas fatais. Apenas os carros empilharam um em cima do outro. Aí você vê assim e fala, putz, grila, como que pode, né, cara? Quando a gente não tem o que fazer, acaba procurando, acaba achando o que fazer. E a polícia que já estavam ali fazendo a parada, atravessaram a rua para ir lá fazer outra... Para fazer outra, como se diz, triagem ali para ver o que aconteceu. Aí, no final das contas, a polícia investigou. O que foi que bateu? O que foi que aconteceu ali? Ah, foi distração dos motoristas. Putz, grilo, cara. São essas as coisas que acontecem nos noticiários japoneses. Vai vendo a história. Axé para todo mundo. Rápido? Rápido.